Você só sabe fazer boneco de palito? E se você aprender a fazer um retângulo com quatro traços e traçar os braços e pernas a partir das extremidades desse retângulo? E se você aprender também a fazer um cilindro com elipse, alguns tracinhos e outro com uma curva embaixo? Você pode usar esse cilindro para dar volume ao tórax do personagem e aos membros dele. Você também pode usar um retângulo para fazer a mão do personagem e aí sempre usando cilindros você vai dando volume para os braços, pernas e tronco do personagem. E usa também duas elipses para fazer os pés do personagem. Com um arco você divide a cabeça ao meio, uma reta horizontal, uma letra C para o nariz, elipses para os olhos, mais uma letra C para as orelhas, um arco para a boca, arcos para os cabelos. Você pode usar mais cilindros para fazer a roupa do personagem. Você detalha o sapato do personagem com retas. Usa mais alguns arcos para as mãos, detalhe com elipses para os dedos, pinta cabelo e roupas, põe alguns tracinhos de movimento e o nosso personagem está concluído. Obrigado. 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 Obrigado.